Olá, eu me chamo Rogério Torrezi e hoje eu vou explicar o que é voltar para casa na espiritualidade. Vamos lá pessoal, é o seguinte, quantas pessoas, vocês ou leram, ou mesmo você mesmo, fala, né? Quero voltar para casa. Essa expressão que se colocou aí na espiritualidade, sem ligar religiões, e sim na espiritualidade geral, para quem nos assiste, para quem nos segue e sabe disso também, né? Muitas pessoas dizem, aí eu quero voltar para casa, não vejo hora de voltar para casa. Então hoje nós vamos responder uma pergunta que foi feita no chat do nosso programa de domingo, nós vamos iniciar a tentar fazer isso, tentar completar as perguntas com vídeos. E a Tuca, a Tuca Alves, perguntou no domingo passado, um dia, dia 20, qual é o dia mesmo? Dia 19, dia 19 de novembro, ela perguntou assim, a Tuca Alves, me pego muitas vezes murmurando que eu quero voltar para minha casa, eu não entendo o porquê, o que pode significar isso? Tuca, no caso, você ainda, se sente se pegando falando isso, voltar para casa, e sem meio que entender o porquê, ou seja, é uma coisa que já está sendo trabalhada dentro de você, para que você volte para casa. Vou explicar para vocês o que é voltar para casa, mas para você, Tuca, a questão é que o teu eu interior já está trabalhando com você, para que você faça esse trabalho. E o que é voltar para casa, gente? Vocês não se peguem nas mensagens onde dizem, isso é a minha colocação, junto com o ensinamento que nós ganhamos dos seres de luz, eu e a Luciana, ok? São seres de luz que passam para nós, então eu estou repassando aquilo que, os ensinamentos que eles dizem, e aquilo que eu sinto. Voltar para casa, que muitas mensagens dizem, vamos voltar para casa, que para outro planeta, vamos voltar para casa, porque eu não sou dessa galáxia, que muitas pessoas, ah, eu sou arcturiano, eu sou pliadiano, eu sou siriano, eu sou... Gente, primeiro você é o que a fonte é, o tudo. Então, não se atenha que você é de algum lugar, você é do tudo, está em tudo. Então, você não pode ser de algum lugar. Não, não sou desse planeta. É um modo popular de nós falarmos, eu sou desse planeta, não sou desse planeta. Mas, não é o correto. Isso faz muito bem para a mente, para o ego. E a mente, o ego, ela gosta de arranjar saídas, atalhos, para que te afaste daquilo que é o teu caminho. Então, assim, quando as pessoas dizem, e quando nós, ou seres de luz, dizemos, voltar para casa, é um termo que você vai falar, você vai ter que limpar essa coisa de voltar para o planeta tal, ir para outra galáxia, porque eu não sou daqui. E sim, é voltar para dentro de si. A tua casa é dentro de você. Então, tomem cuidado com o que as pessoas, ou com o que outros textos dizem a respeito disso. E você, se você é aquela pessoa que se pega, ou sempre vem falando, eu quero voltar para casa porque achava que você não se sentia aqui, que você se sente fora da realidade, que você não se adapta ao planeta, isso é coisa da tua mente, querendo fugir de uma coisa que você escolheu. Você, antes de encarnar, fez um plano de alma. E esse plano de alma tem milhões de opções, de possibilidades dentro dessa encarnação. Mas foi você que escolheu vir para cá. Então, você fez uma escolha e está vivenciando aquilo que você está querendo vivenciar, as suas experiências. Você fala, poxa, Rogério, mas como eu posso querer uma coisa que eu estou sofrendo e eu não estou gostando? Sim, porque você não está escutando o teu coração. A partir do momento que você for guiada para o teu coração e deixar o racional, deixar o que é certo e o que é errado, que as pessoas dizem, e sim seguir o coração independente do que é certo e errado, porque o certo e o errado não existe. Aí sim você vai começar a trilhar um caminho de paz. E aí sim você vai entrar na estrada certa, no caminho de volta para casa. Então, atentos a isso. É um recadinho que eu queria deixar para vocês, porque esse voltar para casa é o recado de eu estou a caminho de casa, daqui de dentro. E para você, Tuca, a resposta é essa, porque teu eu interior já está falando. E para as pessoas que se pegam e não se acham, ah, eu não sou desse planeta, ou eu me sinto mal, eu não me encaixo aqui. Isso é coisa do teu ego, da tua mente. que está querendo fazer você fugir daquilo que você escolheu. Viva aquilo que você escolheu. Experiencie com amor. Veja tudo com amor. Tente praticar isso. Isso vai te fazer muito bem. Tá bom? A gente volta com mais outro vídeo. Namastê.